E aí galera, beleza? Diandro aqui Bom galera, hoje eu vou estar trazendo pra vocês aqui Mais um tutorialzinho aí pro canal Seguinte tropinha, hoje eu vou estar trazendo Um tutorial aí De como trocar a cor do céu, beleza? Vai estar passando aí pra vocês como ficou Muito bem Seguinte tropa, ó A gente vai estar começando como? Vocês vão estar vindo aqui Vai ser um plugin nativo do Vegas Não precisa instalar nada Do próprio Vegas Eu estou usando a versão aqui, ó, Vegas Pro 15 Color Correction Secondary Seleciono aqui, ó Arrasto default pro vídeo de vocês Arrastou Vamos fazer o seguinte Aqui no Select After Range O que vocês fazem? Vocês dão um clique Vai aparecer o conta gota, tá vendo? Vocês vão e selecionam o céu Seleciono aqui uma cor azul do céu Já vou logo adiantando pra vocês É... não joguem com roupa azul Tá bem? Tenta jogar com a roupa mais escura Mais escura que essa aqui É... pra não dar problema, tá né? Porque aqui vai trocar até a cor da água, tá ligado? Todo azul que tiver Vai trocar junto Sabe? A não ser que vocês façam uma mask e tal Se vocês quiserem que eu ensine isso aí no próximo vídeo Só escrever aí nos comentários aí que nós traz Beleza? Enfim É... Aqui, ó Abram as... Abram as três caixinhas, tá vendo? Abriu as três caixinhas Aperta aqui, ó E show mask Beleza Tela ficou preta Ó Aqui no Limit Luminance Abaixa tudo o Low no mínimo E o Right no máximo Tá vendo? Aqui no Limit Seturation Tudo no mínimo Height Tudo no máximo Tá vendo? Ó Vocês podem ver Deixa eu explicar pra vocês Essa parte branca é onde que o efeito vai... Vai fazer... Vai fazer efeito Tá? Onde que o efeito vai... Vai ser E... Tá vendo que aqui no meu personagem também tá ficando branco? Então é isso Aquela roupa minha é meio que um tom de azul mais escuro, sabe? Mas mesmo assim continuam sendo um azul Enfim, ó Consegui selecionar uma boa área aqui Só ficou as árvores de fora, tá vendo? Porque as árvores tem um tom de verde, né? Quanto mais eu aumentar, ó Mais tom de azul vai pegar, tá vendo? Então vocês tentem deixar um nível aí que... Pegue o céu lá Mas não pegue muito Aqui onde que não é pra pegar, tá bem? Beleza Achei um tom bom aqui? Agora vocês vão vir aqui, ó Em Show Mask Beleza Agora tá vendo aqui nesse Rotate Rui? Se vocês alterarem ele O céu já vai estar trocando de cor Ó Legal, né? É Bem legal Se vocês quiserem uma cor só Ó, vamos selecionar um... Um rosa aqui, ó Já tá pronto o efeito, tá ligado? Ó Tá vendo? Já tá pronto, já Já tá pronto Mas se caso vocês queiram... Sei lá Igual eu fiz Igual eu mostrei pra vocês, né? Que vai ficar piscando o céu O que que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó Tá vendo o celuladinho? Vocês vão vir na reta do Rotate Rui E vão ativar o reloginho dele Beleza Ativou Cliquem aqui no primeiro Deixa aqui, ó No 00, beleza? E vocês vêm aqui no final E colocam no máximo Beleza Aqui Ó Ele vai começar a trocar a cor, tá vendo? Tá trocando a cor sozinho Se vocês quiserem fazer isso mais rápido O que que vocês fazem? Vocês arrastam isso aqui, ó Um pouco mais pra cá Que a linha vai ser mais curta, tá vendo? E daí aqui Vocês voltam lá pro mínimo Que já vai ficar o dobro da velocidade, ó Tá vendo? Tá passando bem mais rápido Eu gosto de deixar, tipo Bem rapidão mesmo Então, quer ver? Vou tá fazendo aqui pra vocês verem Vou tá fazendo vários Desce, sobe Fazendo mais um aqui, ó Sobe Desce Sobe Impina e rebola Aqui, ó Vou jogar isso aqui um pouco mais pra cá Vou jogar outro Subindo aqui Vou tá abaixando Puxando esse aqui um pouco mais pra cá Vou tá abaixando ele Calma Fiz errado Esse aqui vou tá puxando aqui E aumentando ele Beleza Olha que da hora que fica Tá vendo? Fica trocando de cor rapidão Então, galera O tutorial foi esse, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí Escreve aí nos comentários aí Qual tutorial vocês querem pro próximo vídeo, beleza? Que eu posso estar ensinando aí pra vocês Tamo junto Valeu Falou e Fui!